Não tenho palavras pra agradecer a tua bondade Dia após dia me cercas com a tua fé e fidelidade Nunca me deixes esquecer de tudo que eu tenho Manda um abraço pra coisinha pra dizer que ele chegou Tudo que sou, você pode me ajudar a me vendetre Olha só, ele tá queimando Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Não tenho palavras pra agradecer por tua bondade Dia após dia me cercas com fidelidade Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho Que tudo que eu tenho Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser vem de ti, senhor Dependo de ti Preciso de ti Sozinho nada posso fazer Descanso em ti Espero em ti Sozinho nada posso fazer Nunca me deixes esquecer De tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Vem de ti, senhor Tudo que tenho Tudo que tenho Tudo que sou E o que vier a ser Entrego a ti, senhor Entrego a ti, senhor Tudo que tenho